Sem ela E quando Deus é meu amigo Me bata, me prenda Pois é tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Salve seres humanos Tudo bem com vocês? Nós estamos de boa E sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal e conforme vocês podem ver Estou aqui sempre com os meus parceiros Miro Nildon, Keylor Vlogs e Youtube Para mais informações aqui na descrição E é isso família O vídeo de hoje será muito top Chora o pau Eu sei que vocês gostam bastante e nós vamos ver Ele foi para São Paulo com o nosso irmão Moçambicano para um encontro de combis Vamos ver o que rolou Como é que é esse encontro de combis mano Encontro de combis Deixa aquele outro like, bora para o vídeo que deve ser muito Mas muito interessante Aventuras de Godão Então, hein Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal O sorriso do Guto Olha só Só ele mesmo, hein Estamos iniciando mais um vídeo aqui Da nossas aventuras do sítio Hoje as aventuras não serão por aqui Estamos levantando acampamento aqui Eu com o Nathaniel Eu já tomei café que eu acordo 5 horas da manhã Para tratar dos bichos 5 horas da manhã Não é fácil não, hein O Nathaniel está tomando café ali Hoje a gente está indo para uma cidade do interior de São Paulo Eu acho que chama Itú Eu não conheço Itú, e eu? Já deixa nos comentários para a gente saber Taís e o Diego do Rota Livre pelo Mundo estiveram aqui em casa, né? Então, eles estão fazendo uma espécie de um mini encontro lá, né? Hum E me convidaram lá para ir lá prestigiar esse evento deles De motorhome e tudo E eu estou indo lá Motorhome Também curti com eles mais um pouquinho É a Kombi É a Kombi quando tem motorhome quando é O Nathaniel está tomando um café ali Vou mostrar para vocês E bora levantar o acampamento O Nathaniel já está acordando Ó, o cara está comendo e está apreciando Vocês viram? Olha aí O Nathaniel começa apreciando, ó Tá vendo? O Nathaniel já está acordando por aí Já dá um cafezão aí Já está bom Já está bom Comendo um misto quente ali, ó Tem um bolinho de chuva também Vamos agora Eu já tomei café, acordei mais cedo para tratar dos bichos É Vamos arrumar tudo aí Golab É Um bolinho de chuva Eu não sabia Mas me disseram que é bem semelhante um dia Eu disse São... São gulamos São gulamos Mas vamos de... Nossa, mano, essa é a máquina Sim Mano Olha aí, gente O pneu, né A rota, como vocês falam Nossa Bruta Caros assim, aqui é um dos amigos que usam só uns fofinhos, né Tipo, aqui é, os caras com muita grana Meu Deus, que caro o cutão, hein Olha que lindona Que lindo Nossa, mano Nossa, mano Que eu falei que... Que eu falei que eu ia lá Não pode fazer ela na minha casa, um cara desse Que Deus já abençoe Eu achei que seria uns 250 Mas são 330 Mas o carro aqui anda bem, confortável Uhum Uhum Claro, e confortável A gente não vai acampar Ela tá num chalé lá E são dois quartos aí Eu e o Nathaniel vamos ficar em outro quarto lá Aí tamo só levando as roupas de cama O Pedreiro e o Zete Estão aqui, né Vão ficar aqui pra mim O Zete cuida daqui pra mim quando eu não tô dormindo aqui Aí o filho dele vem pra cá também Então, é... Vai ficar tudo certinho aqui e tamo lá Nossa, que máquina, né Nossa, sério Cara, eu fiquei apaixonado com o cara do Cotão É luxo É sim, é luxo E é um dos caras que você paga 100% de matrícula aqui Conhecer novos irmãos Eu vou... Vamos, cara É o pique caramelo Pique caramelo da garupa Mas não é caramelo não Sim, mas... Mas ó, olha Gostei Me aventurar Me aventurar Me aventurar Eu vou cheirar... Aham Nossa Essa guitarra aí no fundo, né Não, essa música aí Acertaram é cheia Eu vou sonhar... Nossa, essa música aí, ó Bom, pessoal Então, a gente entra aqui na cidade rapidão Já é... 10 e meio Então ela já deve ter um franguinho assado pronto ali 10 e meio Hora de almoço Começa 10 e meio lá Tela Eu acho que normal almoço Você compra a carne Ela assa pra você Mas no caso nosso só um franguinho assado Não, tipo já ter no lugar pra venda Nós estamos entrando aqui Aqui muitas das vezes começa 12 Santa Rita do Sapucaí Ó, nós preparamos... Nós preparamos... Nós preparamos sempre Passar de faculdade aqui Esse é um lugar de... Talvez a gente tem que falar que tem lá já Rua Rônica Chearia Olha o rio Sapucaí aí, ó Ó, é aquele rio que cruza vários lugares lá Gente, estamos chegando aqui no açougue É São Francisco, é? Mandar uma paradinha rápida aqui É Rio Francisco assim Uh, estão aí, ó Subiu Os frangotes Tudo na atividade ali Sempre com fila aqui, né? Que eles vendem muito aqui Ah, moleque A geração de homem trabalhador Toma a benção do seu tio Nossa, que bom, hein? Subiu Subiu O que que tem de bom pra nós aí? Ó Nossa, Manoel Não, dá uma sara ali Nossa sara Olha isso, gente Que coisa mais linda, ó Se quiser fazer seu churrasco É o maior açougue do sul de Minas aí Estão mentindo? Não Tá, então Olha isso Meu Deus, picanha Eu tô gostando dos moleques Dos caras aí, ó Na gerência Quem me dera, ó Que mais torresmo ali na estufa? Açúcar Vitória Tá vendo, pessoal? Olha, ó Gostão de estufa Um torresquinho de rolo Que crocante pro seu churrasquinho Já tá só Ó, cara, ele bem bonito E uns trabalhador aí, ó Essa turma aí tá firme demais O tio vai querer um frango assado E aqui é o quê? Essa é a tulipinha de frango Ah, tulipinha de frango, ó Tulipinha Que delícia Sua mãe tá ali? Vou ver a minha irmã falar um oi pra ela aí Prepara um frango pro tio Você corta ele em pedacinho pra mim? Corta, mas aí eu também corto Vai com essa aí, né? Depois de minuto Dez minutinhos Dez minutinhos Vou aqui falar um oi pra sua mãe Dez minutinhos Dez minutinhos Ah, a mãe tá do outro lado Nossa, que a minha irmã tá aqui Nossa, é uma empresa aí grande, hein? Hum, minha mãe é empresária, né? Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem? André! Tá subindo, Vitor Olha aí! Firme! Vinte minutos Vinte minutos depois Isso aqui é direitos autorais? Eu quero Aí, gente, enquanto o nosso frango não sai ali Vamos pegar um petisco aí, ó Nossa, petisco de picanha Nossa, mano Ó Picanha gendina é contra filé do bom Lembrando também tem salpicão, maionese Não, o cara não mesmo gosta Carne essa aí? Isso é picanha Picanha? É o que mais sai aqui É Aí, Nataniel, vai peliscando aí O almoço nosso hoje é na estrada Nossa, mano Ó, picanha pra peliscar Como já? Hum Bom? Aí, ó Já encontrou uma galera aqui já Tudo bom? É, mas já ficou embaçado Desfocou bastante Desfocou bastante Desfocou 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 Né, a Wilson Na une fulavanoura Falta mais de um pouco Já ele leva só um tipo de carne Ele leva uma Candoken dessas de variedade aí Bom demais, ó Nossa, Groca shop myślę Hum Hum Boa carninha Boa Qual a você nunca é a melhor carne que você já comeu no Brasil Melhor Toma Toma Tem uns coração Coração de galinha Nossa, é muita coisa Coração de galinha, lembram? É, eu já falei que Fazem churrasco no Brasil com coração de galinha Eu acho que é coração de galinha Ó, tá aí, ó Tá bom, tá bom Bora Guambe, pega nossa comida aí hein Guambe Ah, Guambe é Daniel Guambe É E é incrível que nós temos um amigo em comum O nome dele é Nathaniel Guambe também É Guambe também Tem uns que chamar Nathaniel, ele aparece pra reagir Nathaniel E sim, bora Ó, acabei despedindo da minha irmã ali Não filmei Agradeci ela, arrumou uma carninha pra nós Não acabei nem agradecendo ela Vamos que vamos gente Muito caminho pela frente, vamos beliscando a carninha Hum, beliscado eu comendo Olha esse torresminho Ilhará é muito bom Nossa, tá da fome mano Não tô me segurando Segura aqui ó Chegou não Eu quero lembrar pra vocês família Que eu farei um vídeo Ahn... Dois dias depois Sobre... Tudo da atualização Sobre a minha viagem ao Brasil Quando... O que já tenho preparado Então... Fiquem atentos Tem que ir pra jogar na beira É... Tá na hora de começar já revelar ó Os mistérios Vamos ver, será que eu encontro o Guto lá? Parece aí que estamos chegando depois de uma longa viagem Olha, foi cansativo viu Vê lá Nathaniel Ó Tá dormindo É uma plaquinha de barraca aqui ó Tá dando a localização do camping aqui Cheguei Chegamos em Itu O camping parece que é ecocamp Vamos subir ali pra ver onde é a entrada E esse cara é todo terreno hein? Já tem uma vantagem Vê sim Quantos? Quantos? Tô subindo ali Tô bem cansadinho agora Precisa dar um cochilinho pra porque olha Vamos chegando Vamos ver a turma ali Vamos ver como é que é esse encontro É ecocamping Fazenda Paraguas É ecocamping Bom que a gente né Pega umas dicas Olha lá que bonito já Essas palmeiras aí Entrando ó O lugar em si Estamos chegando meu povo Estamos chegando Tem uma piscina É Vamos ver a galera aí Isso é top Quem chegou? Que já tá uma fila ali alvoroçada Alvoroçada? Essas giras brasileiras Olha Ah ali Ei meu Deus Chora o pau Chora o pau Chora o pau quando chega a alegria total Eu quero uma foto Eu quero uma foto Quer uma foto também? Tudo bem? Falei que vinha É Nossa demorou umas 5 horas É mas também não assaltam as coisas Muito longe se eu soubesse que era bem Muito longe Viu? Ei tu ou eu já tomo que você mandou daqui? Eu tô com medo Eu tô com medo Samba Pinto Quem que é Samba Pinto? Samba Pinto Samba Pinto o que que é isso? Opa Aí gente Tô tirando foto ali pras crianças Que da hora É Instagram Ah Ah Que água tá boa? Não tá gelada? Não tá gelada? Não tá gelada? Então deve ser quentinha Hum Mas eu acho que num dia de calor A água quando é um pouquinho gelada É mais boa na piscina É Bom gente descemos aqui embaixo agora Fiquei ali uns 40 minutos conversando com o pessoal Que galera Sensacional Que energia que tá ali em cima Muito boa Falei pra si Carme aí que eu vou ali embaixo Descer as coisas do carro Já que eu subi lá de novo Né? Tem muito tempo pra nem conversar aqui com o povo É Olha só que Hum Nossa 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 É Pinos né? É um sonho mano Olha os jabuticabeiros Nossa bem grande hein? Um monte de jabuticabeiros Só que agora né E aí Nataniel Você viu como é que a galera gosta de você ali né? É É É Bom demais Olha que belezinha É uma casinha né? Essas casinhas de sítio assim Isso aí É Olha que legal Olha que lindo assim o roxinho Hum Olha esse também esse armário de canto aqui que legal Olha esse armário de canto Que massa isso Hum Muito bacana aqui a cozinha, sala É um lugar organizado hein? Igual o tamanho do banheiro Grande Coeirão Aqui é chuveiro elétrico Aqui é chuveiro elétrico Nossa aqui E o quarto são dois Aqui eu não quero entender O que que engenharia usaram ali pra aquecer na hora Quarto de casado A cama E E E duas camas de solteiro E duas camas de solteiro aqui ó Nossa um lugar bom pra estar hein? Uhum Eu com o Nathaniel vamos ficar aqui Maravilha Nossa Aqui ó Vai acontecer hein? Aqui vai virar uma festa Que criou essa música que toca no canal do Diego Ele tem cara de cabelo de rosa Que? Tem um cara de cabelo de rosa Quem? Tem um cara de cabelo de rosa Cabelo de rosa Muito top no lugarzinho aqui ó Eita Um cara de baixo aí de uns 30, 40 carros aí Nossa eu encontrei um Nil Muito bacana Estão curtindo É dá pra passar pra cima não Uhum Como vocês acham Nathaniel? O que vocês estão achando? Achei ó Tá lá Mano eu Eu só dou opinião é que Não melhor tipo O meu estilo né E eu sei que vocês também Num lugar desse Nós somos mais assim Tipo Vamos nos infiltrar mais né As pessoas É Nós somos mais assim Tipo ó Tá vendo? Nathaniel é mais calmo Não sei se porque acaba de chegar Mas eu sou daqueles Dom Quero conhecer esse Quero conhecer aquele Ó a piscina Upsch Aí galera Chegamos Divertir-se É divertir-se Eu sou mais assim Um pouquinho de como o Lino também foi Ele conseguia Nossa mano Quando se fala de cachorro O que eu quero é aquele lá Husky Siberiano mano Tá ali tá vendo? Uhum O Husky Mas é muito raro aqui em Moçambique Só vi uma vez na cidade É outro cara filmando já Uhum E aí gente E aí gente E aí gente Lua o Nathaniel vai cantar E aí Opa Ô Nathaniel Uou Canta aí mano Canta Mistabau Cervejinha no palco Cervejinha no palco Cervejinha no palco Tá exigente né Só canta se tiver água Tá exigente né Só canta se tiver água Tá exigente Tá muito exigente Queira água Daqui a pouco eu vou pedir comida antes de cantar Tá exigente Temos que atender as necessidades do menino Temos que atender as necessidades do menino Temos que atender as necessidades do menino Daqui a pouco Não mas tá pulando né Não é assim Tis Tis E aí É isso aí que nós queremos Já viu E nós davamos a falar Nossa é uma musiquinha churrasca Ah, colando para a gente Essa música me lembrou Ficar sem ela E quando Deus é meu amigo Me bota, me prenda, for sair tudo comigo Mano, não me deixe Ficar sem ela Me lembrou muito isso aí, ó Tá, isso aí, nesse lugar foi top, né? Uhul Charopá Tem aquele lugar pra falar charopá no fundo Tá chorando já Contato pra show O Guto já precisa ir pra fazer shows O Oleg entrou Nossa, topa dia seguinte Aí, pessoal, acordamos cedo aqui com esse barulhinho Só pra me provocar mesmo, né? É, pra provocar o Guto Vai chegando até as nuvens Cara, essa vai ter mano breve Só pra fazer inveja pra mim, né? Bom dia, meu povo Tamo amanhecendo por aqui Gente, ontem não conseguimos gravar nada Curtimos tanto É Muito bacana Ah, turma, tudo aqui, ó Tudo de ressaca acordando aí Sinal de vida O dia ficou até umas duas horas Eu não aguentei, não Eu fiquei até a meia-noite só Porque eu já tinha acordado cedo No dia passado, né? Olha, Thaís preparando uma mesona De café da manhã pra nós Não, muito fácil Café da manhã da Thaís é diferente Pudinho É Que isso, hein? Eu gravando um pudim Pudinho no café Mas é isso aí Estamos iniciando Mais um dia aqui Hoje, né? Encontro tá rolando ainda Vamos curtir mais um pouco Conheço hoje É uma canata de cinema Mostrar tudo pra vocês, e bora Nossa, uvas do café da manhã Meu Deus, frutas Hum Ó, olha, o baterista Nossa O baterista é o Guto O violino É violino? Como chama isso? Não, violino é aquele assim, ó É bonita, nossa Essa guitarinha? Violão Violão? Violão, tamanhozinho, assim? É Aguante o tamanho Bom, pessoal Vou dar as caras aqui agora E é pra pedir desculpa pra vocês Porque sem palavras pra esse encontro lá Que energia mais fantástica que tava, gente Ô, que bom Então eu acabei tirando É, me dei esse luxo Eu vou curtir com a galera Então a gente É, curtiu Eu nem peguei meu celular Conversei com todo mundo Tirei foto com todo mundo É Chegou aquele momento que ele queria, ó Foi sensacional Só que eu não gravei Não gravei E agora eu tô arrependido de não ter gravado, né? O camp era sensacional também Um lugarzinho bacana Uma dica pra vocês aí da região de São Paulo É, ecocamp Muito bacana Muito bem estruturadinho Uma piscina maravilhosa Opa Que eu vi muito aquela piscina na nossa aqui Que a gente tem vontade de fazer aqui também Então, surpreendi com você ir lá acampar Levar sua família É, ecocamp Muito bacana Tem chalés Tem tudo mais E é isso, gente Então eu não consegui gravar Foram dois dias lá de muita alegria Muita diversão Nossa Queria mais um tempinho dele, ó Curti um pouco Fantástico, cara Não vejo a hora, né? No futuro a gente abrir aqui Fazer esses encontros aqui também Vai ser muito mágico, tá bom? Então esse vídeo ficou pequenininho Peço desculpa pra vocês É, porque... Nossa, o Guto falou que ficou pequeno Um vídeo de 20 e tal minutos Tava acostumado a 50 Mas é isso aí, então, tá bom? Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E chorupá E chorupá Guto, então, vimos aqui o nosso irmão Nataniel Ó, Nataniel tá ser bem tratado lá, ó Os privilégios de andar com seu pai Guto Chama de pai O príncipe africano O príncipe africano está lá agora, ó Tô gostado E não bobeou? Lançou e cantou, hein? Pelo menos cantou, representou Tinha que ter cantado uma música moçambicana Fazer os brasileiros ficarem tipo, ó Mas o que ele tá dizendo assim, ó Depois ele ia explicar É, depois ele ia explicar Vocês vão ser meio assim, aí Tipo... Exageraram um pouquinho, né? Tipo... Ó Como eles gostam de cantar Vão cantar Eu sou mais pra dança, ó Convido o Bento pra dançar e vai dançar Mas é isso, família Brincadeirinhas à parte Obrigado a todos vocês que assistiram mais um vídeo Não se esqueçam de deixar aquele vosso like Que é muito importante Saibam sempre que Sempre que vocês deixam o vosso like Nós recebemos desse lado Energias positivas Vindo daí desse lado Muito obrigado de coração Não se esqueça também de visitar o canal dos nossos amigos Eles têm parado ultimamente, sim Mas precisam bastante do vosso apoio Pra que o YouTube, né? Possa, em algum momento Monetizar o canal deles Porque... Eles também são um canal muito ser grana Assim como esse nosso Todos nós E também alcançamos a marca desejada Estamos quase 80 mil inscritos Eu quero contar com a ajuda de todos vocês, ó Tipo, vamos fazer uma... Uma live, né? Especial de 80 mil inscritos E vou falar nessa live sobre Minha viagem ao Brasil Obrigado Beijo e abraço Fiquem com Deus E... Fuuuui